Antes de ir embora, o MG Record mostra um caso que aconteceu no início desta semana no Vale do Jequitonha, mas que só agora veio a público, o de um resgate na cidade de Capelinha. É um rapaz que se perdeu na mata no distrito de São Sebastião do Maranhão. O corpo de bombeiros foi acionado. Os militares tiveram o apoio de um grupo de 20 pessoas, entre parentes da vítima e moradores da região, que realizaram as buscas. Mas, felizmente, o rapaz havia conseguido retornar sozinho para casa e estava com algumas escoriações e bastante debilitado. Os militares realizaram os primeiros socorros e o conduziram acompanhado dos pais para uma unidade de saúde. Graças a Deus e graças a Deus o rapaz passa bem na companhia da família.